aqui é uma leirinha, o moço que mexe aqui é o São Geraldo, mora em Coluna, Minas Gerais, olha os tijolos bonitos que ele faz, para quem não conhece tijolo, isso aqui antigamente, hoje muita gente ainda faz, alicerce, para começar uma casa, isso aqui, faz alicerce, olha que tijolada bonita, muito bonito, tudo arrumadinho, cruzadinho, tem secando, tem tijolo para o outro lado, ainda ali de tijolo, a chácara de banana que ele tem para cima, isso aqui é fina com a Luna, com a Luna tem tudo, muitas coisas boas aqui na Coluna, gente trabalhador, honesto, aqui é o moço, o moço está cortando o tijolo ali, olha como é que ele aperta ele ali, olha a fabricazinha, já mostrou vocês e colocaram no terreiro, olha, bonito né, colocou lá agora, esses tijolos aí é, você vem de condomínio? queimado é 600, 600 queimado? Ah tá, depende da combinação né? Tem muito tempo você mexe tijolo? Todo ano eu faço no carro, todo ano? Aí é bom que quase ninguém mexe né? aí pro ser é bom né? Agora rola pilotinho, bate ali, aí ele tem uma espalta ali de madeira e passa ali ó, e vai e coloca no terreiro, olha aí ó, Tijolo Muito bom Obrigado, Jair Obrigado